Alô criaturas e criaturas, eu sou Zé Douradinho, trazendo mais um vídeo para você. Hoje, adivinha onde nós estamos, hã? Acertou, criatura? Você só lembra dessas parmeiras que nós plantamos aqui há um tempão? Pois é, criatura, nós estamos aqui de novo na macadâmia, na chácara macadâmia. Muita gente aí já está enjoada, conhece essa macadâmia maior que eu, né? Macadâmia é o nome da chácara, viu? Mas hoje, está meio abandonado, está muito abandonado. Mas o vídeo de hoje, eu vim para a moda dar mais um trato aqui, né? Dar uma zelada, mostrar as nossas porquinhas que nós plantamos. Sobrou quase nada, viu? Sobrou quase nada, pouca coisa. Ó, esse aqui é um desses, foi a primeira do vídeo. Opa, aquele passarinho de lá não está na conta, não. Ó, já, mas com o mexerica bonita, e tá aí, da banda de lá, ali tem mais, tem mais uns dois ou três. Eu sei que de dezoito, parece que vai escapar uns cinco, né? Mas tá bom, né? É, tá bom, tá bom. Ficou aí na laiga, né? Surtos, deu um varanico. Varanico, para quem não conhece, é um solo daqueles medonhos, né? Ficou sem moiar, sem aguar. Bom, esse aí é um barracão que nós estamos fazendo, né? Barracão até grandinho. Vai ser a futura instalação da nossa marcenaria curva de rio, né? Isso aqui é onde nós moro aqui já há um tempão, né? Os meninos nasceram praticamente aqui, né? Tudo miudinho. Os meninos que eu falo, não é o Bernardo, mas o Guilherme, mas o Bernardo não, é o pai dele, né? Devagarzinho nós vamos ajeitando o trem. Um canto da nossa chá, que nós resolvemos começar a fazer um barracão. Tá aí uma estrutura que nós mesmo fizemos, né? De muita gambiarra. Mas esses eucalipto tratados, o pessoal que fala que isso garante, tem garantia de 15 anos. Eu tenho certeza que vai muito mais. Ah, na curva de rio nosso que você tá acostumado a ver, foi feito de madeira também, os esteios de cipreste, né? Em vez de ser eucalipto, não foi tratado e já tá com 20. Tá bom, né? Esse tratado aqui, brincar faz bem mais de 15 anos. Bom, mas não mudou nada não, hein? Você saiu de uma curva de rio, passou pra outra aí. Não, por enquanto ninguém, porque tá em construção, né? Eu espero, né? Mas aí, tem nada de ver de marcenaria aqui, né? Mas tem aí os cascais, as areias, né? Um lote de coisa aí que nós estamos, por enquanto, é um depósito. Mas logo, logo, nós vamos transformar esse nosso barracão de 120, não, de 220 metros quadrados, na futura marcenaria, curva de rio do Zé Douradinho. Ah, agora vai deixar de ser curva de rio, né? A ideia é essa. Nós já começamos aqui, eu já te mostrei muita coisa aqui. O Zé Mariano trabalhava no fazão de carro de boi aqui, mas ele mudou, né? Resolveu virar fazendeiro, foi pra roça agora, logou uma fazenda lá e tá mexendo lá e também tá trabalhando de carro de boi lá, fazendo, né? Fazendo, é, carreando, né? Fazendo lá, todo jeito de carro, fazenda com energia elétrica e tudo. E me entregou o barracão. Devolveu fazer o Zé Douradinho, pode ficar aí que eu vou cuidar da minha vida agora, não vou te chamar lá mais não. Aí eu comprei duas máquinas dele, né? Tá tampada, vamos deixar tampada aí. Essa é uma planha e uma tupia, muito boa, né? Muito boa mesmo. Eu comprei de lei e já deixei aqui, né? Já pra começar a nossa futura marcenaria. Você tá vendo que espaço aqui, graças a Deus, agora tem muito, né? É só esse outro barracão de lá, também é nosso. Nós vamos dar uma, também fazer uma outra estrutura, né? Aqui, acho que as pernas é melhorar um bocadinho. Outra estrutura dessa aqui, emendada pra lá, vai mais do que dobrar o tamanho desse barracão. Aí vai dar pra nós separar as bagunças, né? Bota a bagunça pra um lado e a organização pra outra, né? Vamos fazer aquele, como é que chama o trem? O 5S? É, o 5S. Então, bora, né? Que nós façamos, né? E aí, ó, a vantagem desse trem é que fica aí. Desse espaço nosso aqui, que é quase melhor do que a Doutor você já conhece lá. Aqui não é nosso. Só que lá tem um lago, né? Aqui não tem não, mas tem um verde muito bom. Tem uns poços ali embaixo, tem uma água também, carneiro, né? Só esse verdum aí já vale a pena, né? Já acordar de manhã cedo e ver isso aí. É mais um motivo que nós temos pra agradecer a Deus. E, ó, né? Claro que aqui nós estamos com a ideia de fazer uma coisa bem mais organizada do que lá, né? Trabalhar dentro dos conformes. O povo raia muito com nós. O Zé Douradinho do Céu, seu formador de opinião, fica aí trabalhando sem EPI, né? De qualquer maneira, você tá dando um maior exemplo pros outros. E eu não tiro a razão de vocês não, viu, gente? É, infelizmente nós pisamos na bola mesmo. Volta aí meia nós estamos pisando na bola, mas nós agradecemos muito esses puxões de orelha. E aqui nós queremos fazer um trem bem organizadinho mesmo. O trem que eu falo é... Não tem um lugar de trabalhar, né? Isso mesmo. É, nós estamos aí já preparando mais um vídeo, né? Esse é o nosso depenador de franco. Eu tô aqui acabando de fazê-lo aqui, a feita, a facão, chá de fenda, né? Serrote, uma furadeira, né? Um martelo. Uma ferramenta pouquinho aqui, né? Que nós estamos já resumindo aqui, não só pra fazer mais um vídeo, mas pra ser um depenador mesmo, né? Pra quando nós precisar. Portátil, com motorzinho. É, meu dito, um terço? Acho que é um terço. Máquina de lavar roupa, que nós aproveitamos aí. Eu tenho fensão, né? Com a maravilha. Você vai ver o vídeo aí logo, logo no canal. Tá bom, gradora? Então é isso. Espero que você acompanhe a nós, né? E que você dê aí sugestão aí na nossa marcenaria daqui a pouco tempo. Não vou botar até em limite de tempo, não. Mas em pouco tempo nós vamos estar aqui já trabalhando, se Deus quiser. Vamos terminar esse barracão, tirar essa bagunça daí. Acabar de concretar isso aí, aumentar esse espaço. Dar uma limpeza no que não é, que é pra ser limpado. E não vai ser aquela oficina exemplar, não. Mas vai ficar bem perto. Tomara que tomara. Queira Deus que sim. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. E naf, naf, neném. Até.